É isso aí rapaziada da internet, Emerson Brasnaro novamente, beleza? Esse vídeo aqui vem pro Sandro Lima, que comprou a apostila aí, beleza? Faz um tempão que ele tá pedindo essa música pra mim aí, eu tô devendo pra ele aí, beleza? Essa música é do... Harmonia do Samba, quem mandou? Então as notas são facinhos, moleza, sequência de sol, sol maior, mi menor, lá menor e ré com sétimo, beleza? Batida de axé e samba duro, ó, certo? Faz duas aqui, ó, duas pra baixo, ó, só que tem a jogadinha aqui que você faz, ó, uma abafada, né? Então você pode só treinar isso aqui, ó, só que na música é menos tempo, né? Aí você divide a batida, entendeu? Aí você começa a colocar as repicadas Beleza? Tenta tirar aí, mais uma vez, ó, pra tentar tirar, ó Pra você não se perder na batida, você repica sempre na nota com sétimo, vamos na mi menor aqui, ó Sol maior, você faz a batida Mi menor Repica Então vamos pra música agora, hein? Beleza? Dá uma treinada aí, vamos lá Agora vai repicando A música praticamente é isso aí Aí você dá uma swingada na batida, ó A música praticamente é isso aí Faça a batida, ó Se a batida, ó Pra você não se perder na batida, ó Então vamos pra música agora, né? É isso aí E aí você dá uma swingada, ó A música実a é essa? Ou é isso aí E aí você dá uma swingada, ó Bem simplesinho pra você tirar aí Beleza? É isso aí Um abraço Quem quiser comprar postilha de cavaquinho Postilha de Sam Herredo aí Postilha de Partido Alto, postilha de músicas De Percepção, só manda um e-mail pra mim Emerson Brasa Arroba gmail.com Um abraço, valeu